O título desse filme da Netflix aqui é engraçado, é curioso, né? Escolha ou morra. E de fato, escolhi ver o filme e olha só, eu tive as duas coisas, porque eu morri, morri de tédio. É um filminho que, opa, tem decepção assim, viu? Tem uma premissinha ali que você fala, nos primeirinhos, um jogo, não sei o que, mortes misteriosas, mas pense numa oportunidade desperdiçada atrás da outra. E uma bagunça, um caos, e uma coisa sem profundidade alguma. Pois é, é esse filme aqui e, afinal de contas, que diabo de filme ruim é esse. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje, pra falar mais uma vez de produções de qualidade muito duvidosas. E aí, pra mim, no caso, não funcionou nada bem, muito pelo contrário. Que é Choose or Die, ou Escolha ou Morra. Essa produção da Netflix aí, recente, né? De 2022 mesmo, que, olha, realmente vai matar uma galera de tédio. Se você ainda não me segue, lá nas redes sociais, me siga lá pra mais novidades sobre cinema, sede de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, e, claro, se você puder e quiser, pra participar de lives exclusivas e ter acesso a conteúdo antecipado do canal. E, ó, deixa o seu like, que esse sim, é de graça, fácil e ajuda demais também. Bem, Escolha ou Morra começa com um cara, com a família dele ali, a esposa e o filho brigando pra caramba. O cara é um nerdão lá, pra base de uns cinquentão já. E aí ele tá, é, os tempos atuais, só que ele é um preciosista, um saudosista, né? Tá ali com um jogo de computador da década de 80. Sabe aqueles jogos de texto, de aventura que você tem que escolher? Vai pra esquerda ou pra direita? Você vai pegar o baú ou você vai pra felicidade? Sei lá. E aí, no caso, ele começa a interagir com um jogo chamado Cursed, né? Esse jogo parece interagir até demais com ele. Nossa, década de 80 tá muito tecnológico isso aqui, né? Ele tá aí, as coisas ali, vai projetando os negócios, vai ficando uma realidade aumentada, até que o jogo pede, né, pra ele, é a primeira cena, tá? Escolha entre, sei lá, a orelha da sua esposa ou a língua do seu filho, né? Pra tirar fora. Aí você tá de brincadeira. Se ele não escolher, ele vai morrer, aparentemente, né? Corta pra uma moça que é uma programadora que não deu muito certo, que tá tentando a vida ali. Ela atualmente é faxineira pra ajudar a mãe, que é doente, mora só as duas. Tem um passado lá do irmão dela, que era criancinha, acabou morrendo. Então, tem uma vibe meio estranha entre ela e a mãe, até que ela se depara com o tal do Cursed, né? Esse maldito jogo, literalmente. E aí é legal, pelo menos isso, né, nos termos nostálgicos. Tem a voz do Robert Englund falando do jogo, né? Ah, haha, você vai ter um prêmio de 140 mil dólares, um negócio assim, se você conseguir completar o jogo. Imagine, né, você jogando um joguinho hoje em dia e ganhando aí dinheiro, né, enfim. Ela e o amigo dela, o personagem do Isa Burfield, lá do Sex Education, né, que também é programadora e não sei o quê, decidem, né, jogar, dar uma chance ali pro jogo. A primeira vez que ela joga esse jogo, parênteses, Lucas, você vai falar spoiler? Sim. Vou começar a falar spoiler aqui, tá? Mais uma chance pra você ir lá ver o filme por conta própria, ó, belezura. A moça tá numa lanchonete, jogando, né, o jogo, e aí começam as opções. Ah, você quer café ou chá? Aí ela, chá, errado, é café, brincadeira. Aí chega um ponto ali nas escolhas, que a coitada da garçonete que não tem nada a ver, acaba sendo interferida, se tornando vítima do jogo. Como não ter aflição numa cena dessa? Porque a moça quebra uns copos e, ó, nos vidrinhos ali. Aí é bizarrinho, mas uma pena que essa é a única cena que realmente dá essa sensação de, meu Deus. Além do Asa Butterfield no elenco, tem a Iola Evans. Cara, os dois, eles não são mal atores. Eles não fazem, né, o trabalho deles ali, ah, tarana. O problema, literalmente, é o texto. Quando você tem ali um texto extremamente limitado, com conversas robóticas, quando são robóticas, são expositivas, quando são expositivas, beiram ali, ah, o mico, sabe? Ali é uma coisa que, no decorrer do filme, você era supostamente pra criar um vínculo com os personagens, pra se importar com eles, e aí quando a gente tem uma narrativa que não consegue fazer esse magnetismo, por ser muito bobinha, superficial ali, na identidade, no conteúdo desses personagens, a gente não se importa se eles vão morrer ou não. Adireçando o Toby Mickens, cara, e ele até faz umas escolhas ou outras, né, de como ele filma ali, o aspecto visual do filme, as cores remetentes à década de 80, com a temática do computador, apesar de ser tempos atuais, ah, uma hora e outra, beleza, é ok. Só que o que me incomoda demais nesse filme é como ele é caótico na construção de cenas de terror, e aí a direção tem total responsabilidade, porque, às vezes, ele tá filmando ali, tá acompanhando um personagem, e a câmera corta e vai pra um outro ângulo, e troca de ângulo umas cinco vezes em cinco segundos, e fica uma coisa que você não consegue entender, e aí, do nada, não tem um clímax o suficientemente bom pra algo que vai acontecer, de fato, né. Esse filme, claro, ele tem um aspecto sobrenatural, né, porque do nada acontece uma coisa, tipo assim, do nada a moça tá lá, protagonista, limpando, né, de madrugada, duas horas, e surge um computador com um jogo na cara dela e fala, ó, vamos lá, vamos pro nosso corujão, né, então, e aí o mais engraçado é que os dois protagonistas, os jovens principais, mesmo com coisas absurdas aparecendo na frente deles e sendo coisa de outro mundo, eles falam, hum, deve ser uma tecnologia de ponta, deve ser uma nova tecnologia, o pessoal tá caprichando, vamos investigar isso aqui, claro que é coisa de outro mundo. Essa cena que ela tá jogando ali, do nada, no lugar onde ela tá trabalhando, ela passa a jogar um joguinho ali, estilo Pac-Man, só que com a coitada da mãe dela, né, nas opções ali, escolha o morra, ela tem que escolher pela mãe dela, que tá lá no apartamento delas, fugindo de um rato gigante, isso mesmo que você tá escutando. Poderia ser absurdo, bizarro e tal, mas, mais uma vez, não tem uma construção pra aquele clímax essencialmente boa, e a gente também não se importa, né, então ela acaba pedindo pra mãe dela pra se salvar do rato, pra ela dar um tibum, né, do prédio, lá a mulher se estabefa, claro, né, fica toda machucada, não morre, mas vai pro hospital. Tem uma outra cena também, que os dois jovens, né, tão lá na casa do rapaz, e rola a hora do jogo, né, acho que tem uma hora certa ali, duas da manhã, surge duas portas, né, uma vermelha e uma azul no quarto do cara ali, do nada, né, e aí eles têm que escolher essa porta e tal, eles escolhem a porta vermelha, entram, ela vê, obviamente, o espírito do irmão dela, é, porque ele morreu, ela sabe que ele morreu, mas aí ela vai perseguir o irmão, vem cá, fulaninho, vem cá, meu Deus, e tal, ele vai pro fundo de uma piscina, sim, ele morreu afogado no passado, ela tava cuidando dele, etc, ela acabou se descuidando e o menino morreu. Quando eles estão no fundo dessa piscina, o menino, é o espírito, é uma criatura, sabe-se lá o que, ataca o amigo dela, e aí ela tem que escolher entre o amigo dela e o que ela acha que é o irmãozinho dela. Ela escolhe o amigo, porque ela tem um neurônio, né, mas aí eu fico pensando, cara, se ela sabe ali que aquele não é o irmão dela, por que que ela foi lá, correu e fez esse drama todo, pra no final escolher o carinha, enfim, sabe, não tem muita lógica. Os dois jovenzitos, então, vão lá pra Baixa da Égua, pra um lugar lá não sei aonde, né, encontrar essas informações aí e tal. Nesse prédio abandonado, tem um monitor, eles assistem um filme, que é de um dos responsáveis aí pelo cursor, pelo jogo, né, e aí é um maluco, nerdão, lá na década de 80, ou clão, explicando, né, como que funciona o jogo. Sempre tem um tal de um amaldiçoador, então, sempre que tá rolando alguma coisa comigo no jogo, tem alguém controlando ali do outro lado, tá, de alguma forma. E aí ele faz um teste ali no vídeo, ele vai botando uns comandos pra um outro cara lá, que tem que escolher, no fim, o cara acaba devorando o outro, né, não o dono ali do Cursed. O maluco que tava jogando devorou o próprio braço, é alguma coisa assim. E aí, um negócio que desenvolve zero no filme, tem o lance dos sinais, né, os símbolos. São eles os responsáveis por fazer aquelas maracutaias e tornar o jogo real e coisa do tipo. Só sei que eles tentam burlar o tal do jogo lá, os nossos dois protagonistas, e aí o menino acaba virando uma espécie de holograma, alguma coisa do tipo. Uma cena, cara, bem tosca, tá, essa cena aqui. Ela precisa escolher ali se vai rebombinar ou se vai pra frente. É uma bagunça, porque aí ele começa a soltar umas fitas pela boca, sabe? Essa é a forma que o personagem morre, né? E aí é como se ele estivesse vomitando, né, as fitas, ou quando ela rebombina, ele vai engolindo de volta. E ele vai, não vai, vai, não vai, e o rapaz acaba morrendo. A nossa heroína sobrevivente, a protagonista, ela encontra o endereço, sabe de quem? Do maluco lá do início do filme, da família e tal, porque ele pode ter a ver ali com o jogo dela. Será que é ele que tá controlando? Ele é o amaldiçoador dela, alguma coisa assim? Então ela vai atrás desse maluco. Chega lá, esteticamente pelo menos é interessante essa cena, porque o filho dele tá sem um olho, tá com a boca, e ele tem colado uns adesivos, assim, de olho, de revista. Então ficou meio creepy, tá? Aponto pro filme pelo menos aqui. A mãe também tá colada ali, todo esquisito, e eles comendo na mesa. O véião não, o véião tá lá de boa, com todos os membros, né? E aí é revelado pra moça, hein, ele fala esse cara que os responsáveis ali pelo Cursed, pelo jogo, pra ele se livrar ali com a família, né, ele teve que fazer outras cópias do jogo, deixou por aí. Uma galera agora tá se dando mal, como a nossa moça, né? E aí o jogo aparece lá, o Cursed, e fala, ó, vocês vão ter que escolher aí, só um dos dois vai sobreviver. Quem será que vai sobreviver? Você ou ele? Então, eles entram na porradaria. Só que, qual é a dinâmica, né? Pra ela machucar o cara, ela precisa se machucar, né? Então, se ela der um soco na cara do cara, quem vai sentir o soco é ela, né? Então, eles ficam nesse cabaré de cego, a família do cara se envolve, o menino ali tenta atirar na menina, mas, na verdade, acerta no pai e tal. E aí, no fim, a menina tem uma ideia brilhante. Tem uma piscinona ali na casa deles, ela pega uma estátua pesadaça, né? Ela pula na piscina, né? Pra afogar e tal, mas pra prejudicar o rapaz. Só que ele dá um cortezinho ali no pescoço dele, você fala, ih, será que quem vai morrer, quem vai sobreviver e tal, o cara afoga, né? Como ela tá lá no fundo da piscina, ele afoga, morre a esposa dele, que já tava com raiva dele há muito tempo, que, afinal, ele é o responsável pela família, tá naquela situação, né? Que ele tava jogando, encontrou o jogo, etc. Ela salva a moça. E, no fim, graças a Deus, ela se vinga de um maluco lá, que tava atazanando ela e a mãe dela, o maluco fica com a cara cheia de seringa ali, com a cara toda inchada. E ela recebe um último telefonema. Telefonema do malucão lá da década de 80, responsável pelo jogo, pelo Cursed, falando pra ela, assim, escolha o próximo jogador, você ganhou, não sei o que. Será que ela ia ganhar o dinheiro? Ou será que era... Eu acho que era só balela mesmo, né? Porque não vi eles falando isso, não. E ela fala, vou escolher, mas só quem merecer. Então, assim, aqui, claramente, uma tentativa da Netflix, dos responsáveis produtores do filme, fazerem o quê? Uma franquia. Escolha o Morra 2, escolha o Morra 3. Rapaz, se for nessa bagunça aqui, nessa superficialidade, nessa falta de criatividade narrativa, de personagens, etc., é melhor não fazer, tá? Não sei como que foi a audiência desse filme, se teve muita visualização capaz, tá? Eu sei que eu falo, ó, o filme é terrível e tal, vocês vão lá, assistem mesmo assim, aí o que vai acontecer? Escolha o Morra 2, olha aí. E é tenso, né? Porque eu tava vendo, cara, o filme acabou com 1h19, tem crédito inicial, então o filme, ele tem, tipo, 1h15 de duração, 1h15, não dá pra você desenvolver nada. Pra você ver como eles só tinham ideias ali, mas o negócio na hora da execução, de trabalhar, realmente foi, ó, bora lá, bora lá, sei lá, orçamento, o que que é? Ou falta de cuidado mesmo, e deu no que deu, enfim. Cara, eu dou pra Escolha o Morra uma nota 4, tá? Definitivamente, não é o pior filme que eu vi na vida, tem um ou outro conceito aqui, um ou outro momento, que é até legalzinho, mas em todo o seu conjunto, no resultado final, em termos de ser memorável ou não, e de entregar bem essa proposta, infelizmente, ele não faz, mas claro, né? Essa é a minha opinião. E você, o que que você achou desse filme? Por um acaso, você gostou mais que eu? Você vai falar, legalzinho por isso, 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 deixa aqui nos comentários, se você concorda comigo, pode deixar aqui também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só escolher. Pode escolher, não vai acontecer nada, não vai morrer, não vai, melhor do que o filme, e eu tenho certeza que vai. tá? Ó, um grande abraço, e até mais.